Começa a ser assinado o maior acordo de colaboração premiada da Operação Lava Jato. 78 executivos da construtora Odebrecht devem dar depoimentos que podem comprometer 200 políticos de 24 partidos. Incêndio mata 4 pessoas e expõe condição sub-humana de trabalhadores bolivianos em São Paulo. Polícia faz a maior operação na Cidade de Deus desde a queda de um helicóptero da polícia no fim de semana. Começa o julgamento do homem que atropelou um grupo de ciclistas em Porto Alegre. Sete em cada dez brasileiros avaliam como ruim ou péssimo o atendimento de saúde pública no Brasil. O Ministério Público da Espanha pede prisão de Neymar por fraude da transferência para o Barcelona. São Paulo demite o técnico Ricardo Gomes. 25 anos sem Fred Mercury. As homenagens dos fãs ao ídolo do rock que fundou a banda Queen. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O incêndio em um prédio no centro de São Paulo matou quatro pessoas e expôs mais uma vez o drama dos bolivianos. Eles vêm em busca de trabalho, mas acabam sendo explorados em oficinas de costura que pagam apenas um real por peça. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje 14 suspeitos na maior operação feita na Cidade de Deus, desde que o helicóptero da Polícia Militar caiu e matou quatro policiais no fim de semana. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O Ministério da Saúde informou que a gestão dos recursos é compartilhada com os estados e municípios. Começou hoje o julgamento do homem que atropelou um grupo de ciclistas há quase seis anos em Porto Alegre. A decisão do júri popular deve sair até sexta-feira. O ex-senador Delcídio do Amaral, réu na Operação Lava Jato, disse em depoimento que o PT e também o PMDB receberam mais de 140 milhões de reais de propina das obras da usina de Belo Monte, no Pará. A informação está no processo que investiga as contas da chapa de Dilma e Temer na campanha de 2014. A assessoria do PMDB afirma que as alegações são vagas e não trazem provas de ações irregulares. O PT informou que não vai se manifestar sobre as afirmações de Delcídio do Amaral. O advogado de Erenice Guerra disse que a ex-ministra é inocente e que está à disposição da justiça para esclarecimentos. O ex-ministro Silas Rondô disse que desconhece o depoimento e que irá acionar os advogados. Andrade Gutierrez foi procurada, mas não quis comentar o assunto. Agora, a Operação Lava Jato. 78 executivos da empreiteira Odebrecht começaram a assinar acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal. Os depoimentos devem envolver 24 partidos e cerca de 200 políticos, entre deputados, governadores e ex-parlamentares. São depoimentos que podem reabrir delações de outras empresas. Então, vamos ao vivo à Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual deve ser o impacto dessa mega delação no governo Temer e também na classe política, Kennedy? Obrigado. Boa noite, Kennedy. Você se empolgou com os presentes do Natal do ano passado e ficou endividado? Muita gente caiu nessa cilada. Veja como evitar passar pelo mesmo aperto. Um grupo americano de extrema direita cumprimentou o presidente eleito, Donald Trump, com uma saudação semelhante à do nazismo. Donald Trump indicou a governadora da Carolina do Sul, Nick Hawley, para ocupar o posto de embaixadora americana na ONU. Ela é filha de um indiano e a primeira mulher nomeada para o governo Trump. Hoje, o presidente eleito foi para a Flórida, onde passa o feriado de ação de graças, mas deixou uma bagunça em Nova Iorque. A correspondente Ilha Rocha mostra como a rotina da cidade está mudada. Você vai ver daqui a pouco... Conselheiro da Comissão de Ética pede afastamento no caso que analisa a conduta do ministro Gedão. Ricardo Gomes não é mais técnico do São Paulo. Ex-goleiro Rogério Senne é um dos contatos para assumir o time no ano que vem. Nós voltamos já já. A Justiça Federal suspendeu a construção de um prédio de alto padrão em Salvador por ferir o patrimônio histórico da cidade. O secretário de governo, Gedel Vieira Lima, é acusado de pressionar a liberação da obra. A denúncia veio do ex-ministro da Cultura, que foi substituído hoje. Os advogados de Gedel Vieira Lima vão apresentar a defesa na Comissão de Ética Pública da Presidência da República até sexta-feira. Ele deverá responder por desvio de conduta diante da denúncia do ex-ministro Marcelo Calero. A Comissão Especial que discute e aprova medidas contra a corrupção está reunida em Brasília. Algumas propostas foram retiradas do texto. O repórter Felipe Malta acompanha essa reunião. Boa noite, Felipe. O relator está sofrendo muita pressão para fazer essas mudanças? Obrigado. A diretora comercial da joalharia H-Ester, Maria Luísa Trota, disse em depoimento à Polícia Federal do Rio de Janeiro que levava pessoalmente joias preciosas na casa do então governador Sérgio Cabral. A escolha das peças era feita por ele e também pela mulher. A diretora revelou ainda que recebia em dinheiro. Sérgio Cabral está preso ou acusado de chefiar uma quadrilha que teria desviado mais de 200 milhões de reais em contratos de obras. Veja em instantes, Ministério Público da Espanha pede a prisão de Neymar. O jogador é acusado de fraude na transferência do Santos para o Barcelona. São Paulo demite o técnico Ricardo Gomes. Há 25 anos o mundo perdia um dos maiores ídolos do rock. Você vai ver já já. O Ministério Público da Espanha pediu a prisão de Neymar, acusado de fraude na transferência do Santos para o Barcelona. Pois é, Bruno Vicari, esse problema com a justiça tem abalado, a justiça espanhola, tem abalado o Neymar dentro de campo? Tudo bem, Nascimento. Boa noite, boa noite, Raquel. Não deve ser fácil separar as coisas, né? Nunca é fácil. Mas, pelo menos por enquanto, o Neymar tem aparentado, sim, bastante tranquilidade. Hoje ele jogou bem, deu passe para um dos gols do Messi na vitória do Barcelona por 2 a 0 na Liga dos Campeões. Amanhã faz 25 anos que o mundo se despediu de um dos maiores ídolos do rock, o cantor Fred Mercury. O fundador da banda britânica Queen morreu aos 45 anos e tornou-se uma lenda da música mundial, ao deixar um legado imenso e uma legião de fãs. Sérgio Hurt. Fique agora com as emoções dos últimos capítulos de Cúmplices de um Resgate e depois assista Carinha de Anjo, a nova novela do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.